Ei, você sabe o que é Convenção Coletiva de Trabalho? Convenção Coletiva, ou CCT, é um pacto feito entre sindicatos de trabalhadores e donos de empresas para estabelecer regras, benefícios, direitos e deveres de cada um. No caso de quem trabalha com assistência técnica para eletrodomésticos e eletroeletrônicos em São Paulo, esse acordo é estabelecido entre CKESP, que reúne os empregadores, e SIN da Assistência SP, que representa empregados e colaboradores. E é justamente para atender as necessidades do dia a dia e garantir uma proteção maior a todos, que os dois sindicatos fizeram uma importante parceria com a Albimark Corretora e a Porto Seguro. Agora, donos de empresas e funcionários podem contar com um seguro de vida cheio de benefícios, para os dois lados. Ficou interessado? Que tal então saber quais são esses benefícios? Vamos lá! Invalidez permanente, parcial ou total por acidente O empregado recebe um valor de indenização proporcional à invalidez ocorrida, de acordo com tabela pré-estabelecida. Morte natural ou acidental Caso aconteça com funcionários ou empregadores, seus dependentes recebem uma indenização no valor da apólice, que deverá estar em conformidade com a última convenção coletiva. O contrário também é válido. Se o dependente de um segurado falecer, é ele quem recebe a indenização. Os dependentes recebem também 12 cestas básicas, no período de um ano, a partir da data do falecimento do segurado. E ainda o auxílio funeral, que é o reembolso das despesas gastas nesse momento delicado, Para que a família do segurado tenha mais amparo e tranquilidade. As empresas também têm direito a alguns benefícios, como o reembolso pela rescisão trabalhista nos casos de falecimento. Mas não é só em eventualidades e acontecimentos inesperados que empregados e empregadores contam com a proteção do seguro de vida da Albimark Corretora e Porto Seguro. A vida também é beneficiada pelos nossos serviços. E muito. Quando o filho de um funcionário ou colaborador nasce, ele recebe uma sexta natalidade, que atende as primeiras necessidades da mãe e do bebê. E mais. Contratando o seguro da Albimark Corretora em Porto Seguro, você recebe junto com sua apólice um número da sorte, para concorrer a um título de capitalização em sorteios mensais pela Loteria Federal. E aí, a vida fica muito melhor, não é mesmo? Bom, agora que você já conhece algumas das vantagens e benefícios de ter Albimark Corretora e a Porto Seguro ao seu lado, procure a área de recursos humanos da sua empresa. Lá, você pode saber mais informações e também como adquirir sua apólice de seguro. Se preferir, entre em contato direto conosco, pelo telefone 11-3713-0000. Não espere o acaso. Aproveite essa oportunidade e dê mais tranquilidade para a sua vida e para a sua família.